Fala pessoal, beleza? Aqui tá falando Rodrigo Fernandes do canal R Fernandes Gamer. Bora aí pra mais uma gameplay, continuação de Battlefield 4. Checagem de sistema. Ondas curtas ativo. Também consegui MAE e alguns receptores básicos. Quando nos aproximarmos de Suez, tente contactar Smiley com antenas direcionais. Até então silêncio total. Sim, capitão. Algum sinal da lápide? Nada. Nenhum traço dos sinalizadores deles, senhor. A gente vai morrer nessa merda. Se ficarmos juntos, vamos sobreviver. Dois dias depois... A mulher! A mulher! A mulher, papai! Essa merda do caralho! Quer o que eu diria, Sir Raimond? Tranquilo, Hanna. Pode deixar. Vou me juntar a você. A gente não vai durar muito sem comer ou dormir. Fica de guarda, Hacker. Antes daquela merda de base aérea. Você tá bem mesmo? Deixa que eu dirijo. Última coisa que eu faria, Hanna. Por que você não confia em mim, Irish? Ah, fala sério. Não sei porra nenhuma de você. Cadê a sua lealdade, hein? Quer saber? Deixa pra lá. Ah, é? Experimenta. Eu trouxe Jindje pra conhecer meus pais, meus irmãos e sobrinhos. Queria dar esperança a eles. Um dia depois, as tropas do sangue chegaram e queimaram a aldeia. Todos morreram. Calma aí. Nossa. Dessa vez eu não fazia ideia, hein? Porra. Não foi mal aí, beleza? Confiança isso faz por merecer. Ah, merda! Vai, vai, vai! Russos! Será que viram a gente? Não se mexe. Estamos seguros. Chama isso de seguro, Hanna. A gente tem que sair daqui. Tem uma porrada deles aí. Onde é o fuzileiro? Vamos. Vai, vai, vai! Anda! Tudo bem, irmão? Alguma coisa nas câmeras ou sensores? Tudo limpo. Temos três minutos. O que é isso? Um posto de observação? Tá. Vamos, rapaz. Andando. Você quase estragou nosso disfarço. O seu quarto entrega que você é fuzileiro. Pilotão lápide. Sétima frota. É, de onde você é? Brooklyn. East Flatbush. Estudou na Children Wingate. GWH. Weston House? É. Não brinca. O meu irmão estuda lá. Meu pai tem um restaurante em Browseville. Quem são esses caras? Hacker é o líder. Ela é da... Inteligência chinesa e é gente boa. Como a gente chega na base aérea? Sei lá. Milagre? Vou te mostrar com o que está lidando. Os russos estão em toda parte. Perdemos a pista de pouso e voltamos para Old Town. Precisamos de transporte para oeste. Cadê seu comandante? Old Town se der para invadir. É um clique para o leste. Segue o dom azul que você acha, a Majora Greenland. Não tem erro. Ei, entre em contato com a Greenland e avisa para ela. Sim, senhor. Essa é a melhor saída? Positivo. Tem alguma coisa no caminhão que vocês não queiram que caia na mão dos russos? Não, a não ser que eles queiram terra. Hacker, certo? Salgados do Molina. O lance do meu pai. Melhor pastel de frango da cidade. Leva o esquadrão lá quando isso acabar. Tá legal, soldados. Vamos, queimem tudo e vamos nessa. Hora de sumir. As melhores empanadas de frango da cidade. Caralho, que fome. Tem muito show inimigo até chegar na cidade velha. Assim que alcançarmos as tropas americanas, temos que entrar em contato com o Valkyrie. O Garrison sabe quem está a bordo, certo? Merda, eles estão blindados. Abaixa, abaixa. Sai da minha frente aí, ô cabra vagabunda. Vai, mano. Vamos lá, moleque. O filho da puta tá fora. Vamos lá. Hacker, aconteceu? Não, 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 não. Eles estão recebendo repórcios. Fecha os livros! Positivo! Me tem cobertura! Vámonos! 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 Vámonos, Varanda! Vamos acabar com ele! 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 Vamos! Vamos acabar com ele! 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 Vamos! Vamos acabar com ele! Vamos acabar com ele! Vamos acabar com ele! Vamos! 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 Sai daí ô filho da puta! Tá. Ah, vela da puta. Caralho, toda hora entre esses binóculos do inferno aí. Mas é um viado mesmo. Ah, vela. Vai tirando! Ah, já fiquei nervoso com esse cara. Ah, vela. Ah, vela. Ah, vela. Ah, vela. Ah, vela. Ah, vela. O que é isso? O que é isso? Esse sol na cara deixa qualquer um cego. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?